1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21. Antes de eu falar, tu cantava sobre ti Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, já casti tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa, mas vou ver o que é pobre Só pra me encontrar, nosso conflito merecemos Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus